ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. 12 mortes foram registradas de ontem para hoje aqui na capital, a maioria delas por arma de fogo. Cerca de 3 mil quilos de explosivos armazenados em uma pedreira em Presidente Figueiredo foram apreendidos pelo Exército Brasileiro. Manifestantes se mobilizam em protesto ao crime de estupro. Na manifestação de hoje, além dos protestos, muita informação. Exposição de videogames leva apaixonados a um shopping na zona oeste da capital. Uma casa construída com policiais militares vai servir de lar para idosos que não têm onde morar. E ainda, junho chega com muita música de São João e as delícias características de festas juninas. E tem muita programação pela cidade para você aproveitar esse período. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Noite violenta em Manaus. Pelo menos 12 mortes foram registradas de ontem para hoje. Em uma delas, um homem morreu depois de ser atingido com 18 tiros. E da noite desta sexta-feira até este sábado, 12 homicídios foram registrados aqui na capital. A maioria deles por arma de fogo. Frank Teixeira da Silva, de 37 anos, foi encontrado morto com 18 tiros na Compensa, zona oeste de Manaus, na rua Gilberto Mestrinho, por volta das 11h30 da noite. Para a polícia, o crime pode estar envolvido com o tráfico de drogas. Por volta das 9h da noite, no ramal Caçanheira, na comunidade Bela Vista, no Puraquecuara, José Heroto dos Santos, de 48 anos, foi morto a golpes de faca. O autor do crime é um adolescente de 17 anos. José Heroto foi morto porque ameaçava denunciar o rapaz por furtos cometidos na casa dele. E na madrugada deste sábado, no Coroado, Zona Leste, um homem identificado como Afrânio foi morto com 20 facadas no pescoço e abdômen. Segundo funcionários do motel, tudo aconteceu com uma briga. O autor das facadas, Darlison Lucas Ferreira, de 19 anos, tentou fugir, mas foi pego por populares e entregue à polícia. No Alvorada, Zona Centro-Oeste, Renan Dutra Duarte, de 27 anos, foi morto com um tiro porque reagiu ao assalto. De acordo com o primo da vítima, eles caminhavam em frente à casa de Renan quando foram abordados por um homem em uma moto. Chegou na moto, puxou a arma, pediu no celular, passei lá, passei lá, senão vai atirar vocês. Mandou ele entrar para dentro da casa, embora antes, senão vai atirar vocês. Aí ele não entrou, aí quando ele ia saindo, o menino foi fazer uma reação e o cara atirou nele. Renan ainda foi levado ao SPA do Alvorada, mas acabou morrendo. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Cerca de 3 mil quilos de explosivos que eram armazenados de forma irregular em uma pedreira em Presidente Figueiredo foram apreendidos pelo Exército Brasileiro. A apreensão aconteceu depois de uma fiscalização do Exército Brasileiro e grupamento Marte da Polícia Militar. O material é usado por pedreiras do município para detonar rochas. E o objetivo da operação, denominada Dínamo, é evitar que o explosivo seja utilizado por criminosos. Oferecendo perigo, risco à sociedade, nós atuamos na situação de destruir o explosivo ou apreender e levar para a posterior destruição, utilizando o pessoal adequado. Nesta empresa, o material encontrado estava com o registro vencido. O responsável não quis gravar a entrevista e informou que a empresa está sem funcionar há mais de um ano. A situação dessa empresa foi justamente porque o CR dela venceu e ela ficou de regularizar a situação dela. Como não o fez desde o início do ano, nós estamos aqui para averiguar como é que está a situação dos explosivos. A operação Dínamo foi realizada em cinco estados brasileiros. Aqui em Presidente Figueiredo, nesta pedreira foram encontrados 3 mil quilos de explosivos que estavam armazenados de forma inadequada. A carga de explosivo foi transportada pelos soldados até este caminhão e levada para Manaus. A empresa foi notificada e o inquérito deve apurar as irregularidades encontradas. E uma exposição leva apaixonados pela história dos videogames até um shopping na zona oeste da capital. Um acervo com mais de 6 mil jogos. Felicidade para os colecionadores e surpresa para quem não passou por todas essas gerações de jogos. É o Museu do Videogame. O Museu do Videogame Itinerante surgiu em 2011 depois de um ADR com a minha esposa. Todos esses consoles estavam na minha casa e num belo dia de faxina ela me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma isso num museu, ou você e esses videogames vão todos para fora de casa. E eu resolvi mostrar quem manda em casa. Ela. E não é que é verdade? Janaína até acompanha seu esposo por todo o Brasil, contando a história de como tudo começou. O que a gente mais tem aqui são histórias, como a minha, de muitas mulheres que têm os seus maridos jogando dentro de casa e que agora ganharam um grande parque particular. Mas é uma história muito bonitinha que deu certo e que a gente agora está conhecendo outras famílias, outras histórias, todo o Brasil inteiro. Então desde 2015 a gente passou a rodar o Brasil com o Museu do Videogame Itinerante. No ano passado foram 4 milhões de visitantes e é a primeira vez que nós estamos aqui em Manaus. Por aqui os visitantes podem jogar videogames das novas gerações e antigas. Vim o meu primeiro videogame ali, entendeu? Estou super emocionada, entendeu? Jogamos vários jogos, eu trouxe ele para conhecer também muito desse universo que tipo, é muito massa. Tragam, venham, tragam, venham conhecer, entendeu? É muito bacana, pessoal. Na exposição é possível até encontrar o primeiro videogame do mundo. O Odyssey, lançado em 1972, um aparelho que só gerava dois quadrados de consoles por jogador e transmitia imagens em preto e branco. Já o primeiro do Brasil foi criado em 1977 e instalado com futebol, tênis e paredão. O Museu do Videogame fica na capital até o dia 26 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, informou que a sede do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, o CIOX, está com as atividades suspensas sem previsão de retorno de funcionamento no local. A decisão de suspender os serviços foi tomada após um raio atingir a rede elétrica da vizinhança na última quinta-feira. A descarga afetou a distribuição de energia no interior do prédio do CIOX. Os serviços internos do CIOX serão realizados pelos servidores do Complexo do Distrito de Saúde Oeste, na Rua Coronel Paulo Lasmar, número 10, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz. Nesta sexta-feira foi realizada a abertura da segunda edição dos Jogos Universitários do Amazonas, no ginásio poliesportivo René Monteiro, do São Geraldo, zona sul da capital. A abertura contou com o primeiro jogo da modalidade de futsal feminino pelo Grupo B, o FAM contra a FAMETRO. Na solenidade de abertura, desfile das instituições de ensino superior, representadas pelos atletas das equipes que disputam os jogos e irão participar das eliminatórias. As equipes se inscrevem e dependendo do número de equipes nós fazemos um rodízio, a maioria das competições das modalidades coletivas é rodízio, todas jogam contra todas, aí tem a fase semifinal e a fase final. FAMETRO e o FAM no futsal feminino já abriram a disputa no primeiro dia. A gente vem treinando desde fevereiro, então esse ano só tem uma palavra, é superação. E manter o nosso currículo de vitórias. A gente espera o melhor, é uma experiência nova para mim. Eu já tinha estado dentro da quadra, jogando jogos escolares, e agora resolvi só orientar as meninas. É, mas no primeiro tempo, o time feminino da UFAM marcou logo os primeiros pontos da partida. Cerca de 15 instituições estão participando dos jogos universitários. A equipe que vencer vai disputar em novembro o brasileiro na cidade de Cuiabá. Os jogos universitários terão novas modalidades, como basquete, basquete de rua e para-desporto. Agora é só esperar toda a competição aqui na capital. Três homens e uma mulher foram presos na madrugada deste sábado, logo depois de terem arrombado e levado uma quantia em dinheiro ainda não informada de uma casa lotérica na cidade de Novo Airão, a 180 quilômetros de Manaus. Os suspeitos foram presos por volta das 3 horas da madrugada, no quilômetro 7 da rodovia AM353, depois de uma denúncia anônima. O bando estava em um carro modelo Corsa Sedan e com eles a polícia encontrou cerca de 3 mil reais. Eles foram levados à delegacia de Novo Airão, onde foram autuados. Daqui a pouco, uma disputa de luta olímpica aqui na capital tem revelado talentos do esporte. E ainda, junho começou e com ele as festas juninas, danças folclóricas e comidas típicas que marcam o mês. É já já!